Tudo está prestes a mudar. Olá, seriadores, tudo bom com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. Esse vídeo é um vídeo extremamente dedicado a quem já me segue aqui no canal, porque eu tenho um comunicado extremamente importante a fazer. Vai ser um vídeo curto, direto ao ponto, e eu espero de coração que vocês assistam até o fim, para que vocês possam compreender o meu ponto de vista e o meu lado dessa história também. Espero que faça sentido para vocês. Então, sem mais delongas, bora começar. Eu criei o Vida de Seriatriz já tem, o quê? Uns 4, 5 anos. Eu me perco em todas as datas, essa é a verdade. E quando eu criei o Vida, eu tinha um objetivo em mente. Eu estava saindo de um processo de depressão, ansiedade, estava tentando me reencontrar. Eu sabia que eu queria muito trabalhar com internet, porque eu sou formada como atriz, infelizmente trabalhar como atriz no Brasil não é uma das coisas mais fáceis no mundo, e infelizmente eu não estava conseguindo trabalhar com o que eu realmente queria. Então, eu criei o Vida para tentar uma nova vertente, abrir uma nova porta, criar mais oportunidades para a minha carreira. E no começo, eu não tinha certeza de qual caminhada que eu queria seguir, eu só sabia que eu queria trabalhar com internet. E foi quando eu decidi fazer um vídeo sobre o meu filme favorito, que é Orgulho e Preconceito, e foi um sucesso aqui no canal. Muita gente chegou até o Vida por conta de Orgulho e Preconceito, e eu sou super grata a cada um de vocês que se inscreveram no canal por conta desse conteúdo. Eu amo fazer vídeos sobre Orgulho e Preconceito, eu amo falar sobre o assunto, mas a gente evolui, né, a gente muda, a gente cresce. E eu cresci dentro da minha profissão, e hoje eu estou num patamar completamente diferente, a vida foi me levando para um caminho super diferente, portas estão se abrindo para a minha carreira, e essas portas elas estão focadas em algo que eu preciso dar valor nesse momento da história. Já faz um certo tempo que eu acho que vocês vêm percebendo que o conteúdo do canal deu uma guinada, e eu venho postando muito conteúdo sobre dramas coreanos, por exemplo, que virou a minha nova paixão, e assim que eu comecei a criar conteúdos sobre dramas aqui para o canal, eu acabei levando isso para as minhas outras redes sociais também, e de certa forma esse conteúdo ele abriu novas possibilidades para mim. Eu entrei para o mundo do kpop, eu entrei para o mundo do kdrama, atualmente eu tenho um público muito fiel e incrível me acompanhando no Tik Tok, onde eu falo mais focado em kpop. Eu montei um segundo canal aqui no YouTube também focado em kpop, porque é um conteúdo que primeiro eu estou amando consumir, segundo eu estou amando conhecer, e terceiro eu estou amando falar sobre. E eu venho já tem algum tempo tentando mostrar para o YouTube que é sobre isso que eu quero falar, não apenas só isso, eu não quero... O meu objetivo inicial com o YouTube, quando eu percebi exatamente para qual caminho eu queria seguir, não era realmente mudar drasticamente, não era parar de falar sobre um conteúdo para começar a fazer conteúdo de outro. Eu não tinha pretensão nenhuma de parar de falar de romance de época, até porque é um conteúdo que eu amo e consumo, eu sigo consumindo romance de época. No entanto, aqueles inscritos, aquelas visualizações e todo o engajamento que esse tipo de conteúdo gera atualmente no meu canal, como foi recentemente com o Bridger, então o vídeo deu super certo, foi incrível. Atualmente, por incrível que pareça, ele mais me prejudica do que ele me ajuda. Porque eu posto um conteúdo sobre romance de época, eu tenho um engajamento incrível, eu tenho um retorno financeiro muito bom. No entanto, quando eu posto qualquer outro conteúdo que não seja relacionado a Bridgerton, Santa, Orgulho e Preconceito ou coisas semelhantes, eu tenho zero engajamento. E isso prejudica muito qualquer criador de conteúdo que seja, porque o algoritmo do YouTube, ele funciona da seguinte forma. Ele analisa o que vocês que me acompanham estão gostando de assistir antes que eles me recomendem a outras pessoas. Então, se eu tenho um público composto por 37 mil pessoas no canal e dessas 37 mil, apenas 5% consome todo tipo de conteúdo que eu posto por aqui, o YouTube entende que o meu conteúdo, na sua maioria, ele é irrelevante. Ele não serve, porque nem o meu público me consome, nem o meu público quer saber do que eu estou produzindo. Então, por que ele vai me indicar pra frente? Entende? E é por isso que eu cheguei numa conclusão que se eu quiser mostrar pro YouTube que primeiro eu faço um trabalho competente, que os meus vídeos são bons, que ele só precisa entregar pro público certo, eu vou precisar parar de fazer vídeos que entreguem apenas pra quem consome só aquele tipo de conteúdo. O público errado. Não gosto de falar público errado, porque eu sou muito grata a todo mundo que tá aqui, que se inscreveu no canal, que ativou o sininho, que tá me acompanhando. No entanto, eu não posso me dar o luxo de só ter engajamento quando eu posto vídeos relacionados a um tipo de coisa só. Eu nunca tive a intenção inicial de transformar este canal numa fonte de notícias exclusivas de orgulho e preconceito. Eu sempre quis compartilhar histórias que eu amo, tanto que a descrição do canal é exatamente sobre eu compartilhar coisas a respeito de livros, filmes e séries que eu amo e que eu acredito que vocês vão amar também. É opinar sobre diversos assuntos diferentes dentro deste nicho. Só que hoje ele está limitado. O alcance do meu canal está extremamente estagnado, extremamente limitado. E eu não posso me dar ao luxo de não crescer mais. Então, eu estou nessa fase de gostar muito de doramas, de gostar muito dessas histórias. Na minha cabeça tem tudo a ver com romance de época, dorama, porque são histórias onde o romance é extremamente valorizado. Mas nessa caminhada eu percebi que vai muito além de gosto, realmente. Tem muita gente com preconceito ainda com relação a dramas coreanos, consumir conteúdos asiáticos. Eu percebi muito isso quando eu fiz o vídeo Round 6, que eu tive que argumentar com muitas pessoas que o que eles estavam assistindo era dorama porque as pessoas não querem admitir que estão assistindo dorama porque parece que é errado. Então sim, hoje o meu ponto desse vídeo é contar para vocês que eu sou extremamente grata a cada um de vocês que estão aqui. Mas se você está aqui hoje apenas e exclusivamente para consumir conteúdo de romance de época ou orgulho e preconceito em específico, talvez o canal deixe de ser interessante para você. Eu sei que falando isso eu vou perder muitos inscritos, mas talvez de certa forma seja até positivo para o meu crescimento na plataforma, sabe? Eu voltar alguns degraus nessa escada para eu conseguir subir com mais força. É o meu trabalho. E eu preciso que o meu trabalho vá para frente. Eu não posso ficar estagnada por ter medo de que algumas pessoas me abandonem no meio da caminhada. Ninguém é obrigado a começar a gostar de doramas da noite para o dia e definitivamente não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo apenas que a plataforma ela não está sabendo ler o que está acontecendo nessa mudança do canal e isso vem sido prejudicial para o meu crescimento profissional dentro da plataforma. Então por isso eu vou precisar fazer essa decisão drástica de cortar 100% qualquer conteúdo que não seja relacionado a doramas. Pelo menos até o YouTube entender que eu estou fazendo conteúdo para o público que gosta desse tipo de assunto. E aí quem sabe, mais lá para frente, quando o YouTube finalmente entender o recado e eu já estiver tendo um número relevante de acessos no canal e de pessoas inscritas no canal que estejam dispostos a consumir o que eu tenho a entregar hoje, eu possa voltar a fazer conteúdos de romance de época aqui e ali também, porque aí eu já vou ter público dos dois lados e eu vou poder agradar todo mundo. Nesse momento eu estou ralando muito para atingir uma parcela de público que não sabe que eu existo, porque o YouTube ele entrega para quem não quer me ouvir. Ele entende que essas pessoas estão aqui, mas elas não gostam do meu conteúdo, logo ninguém mais vai gostar. E eu fico nesse link. Foi uma decisão bem difícil, porque eu amo falar sobre romance de época, mas eu percebi que hoje falar sobre isso está mais me atrapalhando do que realmente me ajudando a chegar em algum lugar. Eu não posso me dar ao luxo de só ter visualizações esporádicas. Eu preciso criar uma base regular, uma base mais segura dentro do canal e eu espero de coração que vocês possam entender isso. É uma decisão super difícil e ao mesmo tempo triste e eu estou com muito medo, mas vai dar tudo certo. Obrigada por me ouvir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!